Era a madrugada de domingo, quando um homem pediu para o taxista fazer uma corrida. Mal sabia o trabalhador que ele iria ser assaltado. Após embarcar no táxi, o suspeito pediu para que o motorista o levasse até a rua Guaratinga, localizado no Jardim Olímpico aqui em Maringá. Chegando no local, o bandido anunciou o assalto. Ele estava armado e não deu nenhuma chance para o taxista reagir. Na sequência, após pegar todo o dinheiro, ele fugiu tomando o rumo ignorado. Uma equipe da polícia militar foi até o local e registrou o BO. A informação da própria vítima dele, que teria pego uma corrida. E quando chegou ali ao destino, o passageiro acabou ali dando voz de roubo, levando ali uma quantia de dinheiro que se encontrava com ele e se evadiu do local a pé. Imediatamente, a polícia militar compareceu ao local, colheu ali as informações com relação às características desse autor. Mas até o momento, não foi localizada essa pessoa, mas as diligências continuam justamente para buscar identificar. Este senhor conta que já foi assaltado uma vez e, neste final de semana, sofreu uma tentativa. Eu fui assaltado uma vez e agora, sábado, tentaram assaltar de novo. Mas aí não deu certo, o cara saiu correndo, pulou o voo, não pagou a corrida e foi embora. Está difícil a vida do taxista em Maringá? Está, está muito difícil. Vocês querem mais segurança? Nós queremos segurança, né? O povo quer segurança, porque a vida está muito difícil. O povo quer segurança, porque o povo quer segurança, que 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 o povo quer segurança,